A Prefeitura Regional Norte retoma nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, o atendimento presencial em seu horário integral e original. Por conta da pandemia de covid-19, o expediente no local precisou ser alterado no ano passado. Atualmente, a unidade fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, e aos sábados, das nove da manhã até às uma da tarde. Com a retomada do horário habitual, o atendimento presencial será realizado de segunda a sexta, das dez da manhã até às sete da noite, e aos sábados, das dez da manhã até às três da tarde. Com isso, a população vai ter uma hora a mais por dia para acessar os serviços oferecidos no local. Para cumprir protocolos de segurança sanitária, será necessário marcar horário para ser atendido. Sempre com agendamento. O cidadão pode agendar no site da Prefeitura, que é riopreto.sp.gov.br, ou pelo telefone 3202-7749. Para usuários da unidade, como a Joyce, a mudança no expediente da Prefeitura Regional Norte é importante. Acho que sim, beneficia, porque tem gente que trabalha até às cinco, e como o horário que está agora é das quatro, o pessoal acaba perdendo a oportunidade de vir aqui. Eu sou de Miraçal, então, para mim, ajuda muito para estar podendo ter o horário até às sete. No ano passado, durante os primeiros meses da pandemia, o atendimento presencial na unidade foi interrompido. Em agosto, o espaço reabriu ao público, mas com o horário reduzido. Agora, a Prefeitura Regional Norte retoma o expediente habitual, dando prioridade aos serviços que exigem a presença do cidadão. Nesse momento, presencial, descontos de aposentado, desconto para imóveis, com frente para a feira livre, guias de TBI, a primeira via do RG, sempre presencial. Para os casos que o cidadão não precisa comparecer à Regional Norte, o atendimento online continua sendo realizado. Aproximadamente 70 serviços podem ser solicitados pela internet. A maioria dos serviços municipais já estão online. Certidão negativa, certidão de valor venal, guias para pagamento de débitos, tudo online. Pode acessar o portal da Prefeitura que terá acesso a esses serviços. A Prefeitura Regional Norte fica na Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, número 277 Jardim Planalto, dentro do shopping Cidade Norte. A central de agendamento funciona pelo site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br e pelo telefone 3202 7749.